Tiago Luz e Vargas com o pneu amarelo, hein? É, olha só, hein? Vamos lá! Vai ser da largada! A gente fica na expectativa! Agora sim! Pulou e pulou muito bem o Jovem Nício, que errou mal! Foi o Tony! Vai perdendo duas posições o Tony! Ficou ali pra trás! Fernando Schreiber pulou na segunda posição! O Tony vem na briga! Deu um toque ali no Anderson! Anderson, Tony! Tony tem uma Ferrari rodando! Uma Ferrari rodando, é o Márcio! O Márcio acabou rodando! Pulou, ficou lá pra trás! Anderson Araújo agora é terceiro! O Tony ficou na quarta posição! Olha o Anderson Araújo aí! Terceira posição pra ele! O Tony é o quarto! O Constantino vem na quinta posição! Quase deu um toque no Tony ali! Quase fogo amigo! Cláudio Paulo é o sexto! André Sampaio é o sétimo! Zé Marcelino é o oitavo! Everton, um é o nono! Décima posição pro Léo! Décima primeira posição pra Ricardo Vargas! Olha essa quantidade de pilotos! Todo mundo chegando! Vem se aproximando! Vem Ricardo Vargas! Coloca por dentro! Trava! Tudo! Se segura! Faz a ultrapassagem pra cima do Thiago Luz! Thiago Luz é o décimo segundo! Marcelo! Alex! Conceição! Gabriel Arruda! Adriano Ramos! Wesley Moreno! E o Márcio Henrique que vem babando lá atrás! Pra tentar se recuperar! O Wesley Moreno coloca de lado! Se segura! O Márcio vem por fora! Vai tentando fazer ultrapassar! João Vinícius já abre mais de um segundo pra cima do Fernando Schreiber! Que traz com ele Anderson Araújo e o Tony! Tá logo ali atrás! Constantino é o quinto! O Claudio Paulo vem babando atrás dele! E o André Sampaio também! Zé Marcelino! E Everton Cunha! Olha o Everton Cunha aí! Vem o Everton Cunha! Na nona posição! Não ganhou posições ali da sua largada! Continua na nona posição! Léo Fernandes é o décimo! Ricardo Vargas! Décima primeira posição! Marcelo décimo sinto! Tiago Luz perdeu uma posição! Campa décima terceira posição! Alex Conceição! Décimo quarto! Vem botando pressão! Ora! Alex Conceição aí! Vai com tudo pra cima do Tiago Luz! Vai botando aquela pressão! Medonha! Pra cima do Tiago Luz! É a disputa pela décima terceira posição! Adriano Ramos é o décimo quinto! O Márcio Henrique já colocou de lado! Vem botando pressão! Pra cima do Moreno! O Moreno vai se segurando! Gabriel Arruda com o bico todo balançando! Já entra nos boxes! Problema ali pro Gabriel Arruda! Troca! Coloca! Pelinho vermelho! Enquanto isso! Lá na frente! O João Vinícius é o primeiro! Schreiber é o segundo! Anderson Araújo! É o terceiro! Lado a lado! Zé e André! Lado a lado! Zé e André! O André joga o carro do lado! Joga do outro! Vai se segurando! Trava tudo! Vai lá fora! O André se segura na posição! Vai botando aquela pressão medonha ali! O Zé e o Mercerino! O André foi lá fora! O Zé fica de lado! Dá aquela... Mas passou perto demais! Olha o Zé aí! Botando pressão pra cima do André! Ih! Quem tá olhando isso de perto é o Everton Cunha na nona posição! Vai por dentro ou vai por fora? Já meteu o carro por dentro! Vem Anderson! Vem Fernando Schreiber! Lado a lado os dois pilotos! Se segura! Quem vai aproveitar é o Tony! Que meteu o carro por dentro! O Anderson se segura! Lado a lado! Tony e Anderson! O Anderson abre a asa! O Tony também! Lado a lado os dois pilotos! Se mantém por dentro! O Tony vem por fora! Lado a lado! Se segura o Tony! No talento do campeão! Vem por fora! Tony! 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 Para fazer ultrapassagem! Ah! O Tony! O campeão tá demais! Fez ultrapassagem! Assume a terceira posição! O Anderson hoje agora é o quarto! Constantino é o quinto! Na sexta posição tá o Cláudio Paulo! Tá todo mundo andando junto! O André Sampaio também tá por aí! Olha o André Sampaio aí! Logo atrás dele vem o Zé Marcelino! Todo mundo andando na mesma balada! Sabe quem não tá andando na mesma balada desse galera aí? Tá todo mundo andando aqui naquela baladinha pop, básica, em ritmo de... Como que eu posso dizer? De música sertaneja! Tá o Fernando Schreiber! O Tony! O Anderson! Foi pra cima do Constantino! Já colocou o carro de lado! Pra fazer ultrapassagem! Cláudio Paulo! Agora é o quinto! O Constantino é o sexto! O André Sampaio também aproveita! Aproveita! Coloca de lado! Abre a asa! Lado a lado André! Lado a lado André! E Constantino vem o André! Pra fazer ultrapassagem! Pulou pra sexta posição! Constantino agora é o sétimo! Zé Marcelino o oitavo! Olha o André Sampaio aí! Olha o André Sampaio pulando! Pra sexta posição! Corrida tá boa demais! Tiago Alegue! Colocou pressão! Tentou ir por dentro! O Léo bem na reta! Se segurou bem ali! O Léo Fernandes! Agora o João! Mas que manobra! Que manobra! Fez bem a curva! Já saiu de lado! Abriu a asa! Pra fazer ultrapassagem! O João Vinícius! Dando aula em Abu Dhabi! Tá demais o homem! Tiago Alegue! Muito desgastado! Já coloca de lado! Vai botando aquela pressão! Não tá nem aí! Ele já vai colocando assim! Vai barmando a mão! Sai da frente aí! Seu mal acabado! Vai João Vinícius! Com tudo pra cima do Ezra Constantino! Que é o segundo colocado! Vem João! Vai pegando o vácuo! Coloca de lado! Mostra! O carro ele freia ali! Quase! Quase! Deu toque! Agora é a hora de abrir a asa! Faz a curva! André Sampaio vai pros box! Márcio Henrique! Faz a ultrapassagem pra cima deles! Everton Cunha também vai pros box! Olha só o João! Vai pegando o vácuo! Vai por dentro ou vai por fora! Jogou o carro por fora! Acelera! Vai embora! Pra fazer a ultrapassagem! O João Vinícius já é segundo colocado! 4.4! Atrás do Anderson Araújo! Que taca esse pneu vermelho e vai se segurando lá na frente! Fecha as portas ali o Thiago Luz! Nada de obedecer, meu amigo! Nada de obedecer! Trava tudo! Vai lá fora! Atrás! Fica lá! Doa lá dos dois pilotos! Se segura, Thiago Luz! Jogou duro, meu amigo! Falou que ia obedecer! Você tá louco! Você tá louco, narrador de uma figa! O Thiago Luz fechou as portas! E o Tony não fez a ultrapassagem! Valendo o título mundial por equipes! O Thiago Luz fechou as portas! Mas o Tony é guerreiro! Ele é trabalhador! E ele é campeão! Vai com tudo pra cima do Thiago Luz! O Thiago Luz tá com o pneu de 17 voltas amarelo! Ele alongou demais o Thiago Luz! Vem o Tony! Olha o Tony! Olha o Tony! Vem por fora! O Thiago Luz volta ali na frente! Volta na frente dele! E a gente fica vendo! Vai, Tony! Vai, Thiago Luz! O Thiago Luz vai se segurando na frente! E o Tony vai botando pressão! Agora vamos com o Tony! Vamos com o Tony! Vamos! Vamos hoje com o Tony! Acelera, Tony! Se segura, Thiago Luz! A briga tá bonita! Tá... Olha... Eles estão no limite, meu amigo! Tá no limite, Thiago Alegre! Tá no limite! O Tony tá fazendo de tudo aí pra... Pra ultrapassar o Thiago! É... O Thiago, ele tá sabendo se defender porque vale o título de construtores, né, Fábio? É isso! Agora vai ser difícil, hein? Agora vai ser muito difícil! Mas na retomada da aceleração, o Thiago Luz conseguiu ir bem! Saiu bem! Saiu bem ali, conseguiu abrir um pouco... Não vai ser nessa reta! Pode ser na próxima! Leva muito o carro à frente! Olha só o desgaste do pneu do Thiago Luz! Acelera de novo! Vai embora! Era 0.5! É Tony! Tony pra cima do Thiago Luz! É Schreiber pra cima do Tony! É Anderson pra cima do Schreiber! Já chegou por ali também o Anderson! Olha só a briga linda que tá entre os pilotos! É a montanha-russa do Dimonho valendo a segunda posição! Olha o Anderson! Olha o Anderson pra cima do Schreiber! Olha o Schreiber pra cima do Tony! Olha o Tony pra cima do Thiago Luz! E o Thiago Luz! Botou um muro ali atrás da McLaren, meu amigo! Não quer nem saber! Vai segurando tudo! O Tony bota pressão! O Thiago Luz fecha as portas! O Tony tenta de cá! O Thiago fecha! O Tony tenta de lá! E o Thiago fecha! Vai botando pressão! O campeão! Vai se segurando ali o Thiago Luz! Ele quer ser campeão por equipes! O Tony também! O Tony é insaciável! Ele quer tudo, Thiago Arengue! Ele quer tudo! Não tá largando! E olha! Tá difícil de passar o Thiago Luz, hein? Uh! Errou! O Thiago Luz errou! Foi lá fora! Balançou o carro! Foi lá fora! Vai perdendo várias posições! O Thiago Luz no pneu tá desgastado! Veio por fora pra fazer ultrapassagem o Anderson! No limite! Agora o Constantino pra cima do Thiago Luz! O Thiago Luz acabou errando ali! E o Tony falou... Obrigado, senhor! Agradeço! Obrigado! Foi embora o Tony na segunda posição! Só que dá uma olhada nessa diferença! Já colocou o carro por dentro! Faz a ultrapassagem! Claudio! Paulo! Agora o nono! Márcio Henrique! É o décimo! André Sampaio! É o oitavo! Everton Cunha é o sétimo! Constantino vem bem demais na sexta posição! Vai querendo botar a pressão ali pra cima do Léo! Os dois pilotos! Vem Everton Cunha por fora! Por fora, amiguito! Por fora! Everton Cunha por fora! Faz ultrapassagem! O Schreiber meteu o carro por dentro agora! Pra voltar! Pra voltar! Schreiber! Everton Cunha lá do alado! Os dois! Vem Everton Cunha! Schreiber! Everton Cunha! Pra fazer ultrapassagem! Sensacional! Everton Cunha! Ele tentou passar de cá! O Schreiber devolveu! Ele tentou passar de lá! E aí, ele assume a quinta posição! Ele quer ser o vice-campeão! Não quer nem saber! Chegou e passou, hein? Thiago Lúcio fazendo uma boa corrida também ao oitavo colocado! Mas o Márcio é guerreiro! Ele é trabalhador! Ele vai pra cima do Thiago Lúcio! O Thiago Lúcio fica por dentro! O Márcio vai tentar fazer ultrapassagem por fora! Thiago Lúcio por dentro! Márcio por fora! Lado a lado os dois pilotos! Foi lá fora! Se segura bem, Thiago Lúcio! Acelera aí! É diferença de pneu, hein? Oito voltas do pneu do Thiago Lúcio! Vinte voltas do pneu do Márcio Henrique! O Schreiber agora vem babando pra cima do Márcio Henrique! Segura ali o Márcio! Segura também! O Fernando Schreiber! Olha lá na frente! Olha lá na frente! O que aconteceu? Anders Faraújo! Anders Faraújo! Já viu que tava perdendo o ritmo? Agora é botar pneu amarelo e até o final, hein? Isso! É uma estratégia ousada aí! Constantino também! Pra botar o amarelo e até o final! Então... E vai... Pelo visto vai... Pagando punição! Punição! André Sampaio é o décimo terceiro! Constantino é o décimo segundo! Sampaio entra na reta nesse momento! Constantino vai passando debaixo da... Da pista! Vai voltar na décima segunda posição! E na décima terceira posição está André Sampaio! Alec Conceição é o décimo quarto! Zé Marcelino é o décimo quinto! Marcelo e Gabriel Ruda é o décimo sexto e décimo sétimo! Lá na frente! O João Vinícius é o primeiro! É a diferença dele pro Tony que era de 25 segundos caiu pra 22! Tony conseguiu tirar 3 segundos de diferença! Mas é muita coisa ainda, né Fábio? É muita coisa até porque os dois estão com o pneu amarelo de 20 voltas, né? E vocês estão na mesma estratégia, né? Agora o Tony completando essa volta, ele tem 21 voltas nesse pneu e o João Vinícius tem 20! O Léo é o terceiro! O Everton Cunha é o quarto! É aquela coisa, fazendo uma corrida conservadora ali o Everton Cunha! Mas vem muito bem! Vai parar nos blocos, vai ir lá pra trás, né? Nesse momento! A briga dele tá direta com o Fernando Schreiber! Vamos ver como que ele vai voltar em relação ao Fernando Schreiber, né? Mas de qualquer forma o Fernando vai ter que fazer mais uma parada, né Fábio? O Verton tá numa situação bem cômoda aí! É só ele não fazer nenhum tipo de besteira, fazer uma corrida tranquila que muito provavelmente ele vai terminar na frente do Schreiber, tanto na corrida quanto no campeonato! Adriano Ramos, Everton Cunha, os dois vão passar pertinho um do outro! Everton Cunha fica na frente do Adriano Ramos! A gente vai mostrar no Márcio Henrique que também foi pros blocos e vai saindo agora! Alex Conceição! Olha só, deu pra ver bem agora os dois pilotos andando ali, ó! Alex e Márcio! Márcio acaba voltando atrás do Alex Conceição! Já colou, já vem com tudo, vem com muita ação pra cima do Alex! Vai tentando pegar o vácuo! Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Já colocou o carro por fora! O Alex Conceição fica no meio da pista! Vem por fora pra fazer a ultrapassagem! O pênalti tá muito melhor! Já coloca o carro por fora! Vem lado a lado, Thiago Luz fecha! Vem por fora o Léo, Thiago Luz por dentro! Vem o Léo por fora, Thiago Luz! Léo vem pra fazer a ultrapassagem! O Léo Fernandes agora é o quinto! O sexto é Thiago Luz! O sétimo é Ricardo Vargas! Já pegou o vácuo! Mete o carro por fora! Vem pra fazer a ultrapassagem! O Claudio Paulo tenta no embalo também fazer a ultrapassagem! O Carlos Vargas disse... Ô, meu né? Esse é parceiro, mano! Fica aí! Não deixou não! O Constantino fez a ultrapassagem! Agora vai pra cima do Thiago Luz! Tá na reta! Abriu a asa! Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Já meteu o carro por fora! O Thiago Luz fica por dentro! Vem também pegando o vácuo ali o Claudio Paulo! O Thiago Luz deixa pra frear pra lá do Deus me livre! Aí, meu amigo! Freio é como? Passou que passou reto! E tomou punição de 5 segundos! Toma a punição de 5 segundos! Porque simplesmente ele falou... Eu não vou fazer essa curva, mas nem que a vaca toça! Não vou! Tomou uma punição de 5 segundos! Vem pra vencer, botar a mão no peito e falar... Eu venci e venho forte pra 2020! João Vinícius! Trazendo a sua Williams! Pra mais uma vitória no campeonato! Cresceu demais o João Vinícius! Segura a barata, sai de lado! O campeão mundial, Tony, é o segundo! O João Vinícius vem com 21 voltas no pneu! Vem, João, na sua última volta! Com toda emoção! Pra vencer novamente aqui no campeonato mundial! Vem, João Vinícius! Vem pra fazer ótimos pontos o João Vinícius! Vai se manter na quarta posição! Não vai conseguir ultrapassar nem o Schreiber, nem o Everton Cunha! Mas vem pra ser uma quarta posição com louvor! Vem, João Vinícius! Na última corrida! Pra vencer mais uma vez! João Vinícius, pra você é um tema da vitória! Pra você! Todos os fogos de Abu Dhabi! João Vinícius vence o grande prêmio de Abu Dhabi! E que vitória espetacular de João Vinícius! É o primeiro! Olha o Tony! Vem, o Tony! O campeão mundial pra ser segundo! Ele quer ser campeão mundial também por equipes! Vem, o Tony! Vem pra trazer seu carro pra segunda posição! Tony! Tony! Tony Oliveira! Vem pra ser o segundo colocado! É o segundo! Quem fez uma corrida sensacional do início ao fim! E vou, já vou mandar pra você o seguinte, pra mim, o piloto da corrida, Anderson Araújo! E pra você, Thiago? Vou junto! Vou junto! Anderson Araújo fez uma corrida espetacular, né, Fábio? Espetacular a corrida do Anderson! Vem pra seu terceiro! Comemore muito! João Vinícius! Vence o grande prêmio de Abu Dhabi! Que corrida do Léo, hein? Eu tô achando que eu vou mudar, viu? Eu vou mudar! Essa punição aí acabou com o Anderson, pô! Eu vou mudar... Tchau, tchau